Oração de São Bernardo à Nossa Senhora Lembrai-vos, ó Píssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tem recorrido a vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado a vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado eu, pois com igual confiança, a vós, ó Virgem, entre toda singular, como a Mãe recorro. De vós me valho e gemendo sob o peso de meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo de Deus encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vós rugo. Amém. Mãe do Verbo de Deus encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vós rugo.